Ganhei duas carroças, eu vou escolher, escolher essa daqui mesmo E com o lobby desse game, como é lindo, vamos na batalha Primeiro né, só pra começar o vídeo do começo Vamos, um amistoso básico, sem mod menu Pra ver a diferença depois, vamos tacar mod menu até o talo e zerar esse jogo Eu vou gravar até o lobby pra vocês, que jogo lindo Começamos aqui a partida, e eu sei que vocês vão falar que é Brawl Stars Não, não é Brawl Stars, é uma cópia descarada de Brawl Stars A cópia do Brawl Stars mais bonita que eu já vi E aqui ó, é né, é idêntico com Brawl Stars, não precisa nem tutorial Porque todo mundo já jogou Brawl Stars, é só fazer a mesma jogatina Olha aí, jogar sem mod menu é o pior erro que você deve fazer Vamos mais um amistoso aqui só, pra mim ter a noção de jogar sem mod menu de novo E não perder, Gregory, meu nome é Gregory, viu o nome Gregory nesse jogo Pode me adicionar pra nós jogar e arrombar todos os jogadores inimigos e ganhar Ó lá ó, vamos lá, ó o cara tá vindo ali ó, meu objetivo é matar ele né Sem mod menu, eita, eita Cês viram lá tropa, e eu tava botando pra jogar Pô, qualquer jogo, assistir mod menu é difícil, ele estressa Se eu não tivesse gravando aqui, eu tava xingando tudo Achei ele, agora, se liga, perdi duas partidas seguidas Vamos de novo, Battle Royale, pra mim se vingar Mod menu ativado, deixa eu ver aqui, eu vou escolher o... Imortalidade, não, imortalidade, não, só os tiros rápidos e imortalidade Se enfrenta agora Eita pessoal, foi mal Eu esqueci de ativar a imortalidade e desativar ela Véi, eu nem percebi né Sem hater, sem hater, vamos de novo Eu esqueci de ativar a imortalidade A vida lá ó, 999, agora não tem como me matar ó O tiro, munição nunca acaba Vem agora, vem agora meu pitch, vem agora Bate de frente agora com esse hacker Toma meu parceiro Bate de frente agora Ganhamos, é isso que eu falo, pô Mod menu ó, é top Você vencer, isso eu nunca tinha Isso nunca tinha acontecido, se eu não tivesse aquele glorioso hacker Vou ver se eu liberei algumas coisas aqui, algumas caixas Não, não ganhei nada E, também Dá pra consertar o seu próprio robô É, botar o... Como é? Botar o controlador dele Trocar as carcaças O tiro... Eu tenho tiro de atirar munição De bala, as balas, a munição E eu tenho que atirar bomba Eu escolhi o que atirar bomba E pra provar Que é uma cópia do Barrel Stars Se liga As fases lá, igual a do Barrel Stars Mas é de boa Eu prefiro esse do que o Barrel Stars Já fui no Battle Royale Já ganhei no Battle Royale Agora eu vou no Caçadores de Cabeça Vamos ver esse daqui Eu acho que eu nunca fui Esse daqui eu não tô sozinho É em dupla ó Não tô sozinho Gente, em dupla não É de quatro Tá vendo o que acontece? Sem mod menu É um bosta Calma aí, Raptor Pinho Só ativa esse Só ativa esse Pronto Matei um Matei dois O negócio é atirar de longe Fica de longe E só mata Eu vou esconder nesses mata aqui Que ele não vê E só atirar Uh, já matei cinco Esse modo de game é bom Porque quando você morre Você volta dali, né Volta dali e tem como jogar de novo E os caras devem estar imaginando Rapaz, que cara bom Matou um monte de pessoas até agora É, né Mas fiz uma matança Derrota, véi Sério Eu tinha certeza que eu tava ganhando Na próxima eu tinha perdido de 40 a 30 Vamos ver essa daqui Vitória 60 a 10 Matei quantas pessoas? Matei 56 pessoas Eita Matei 26 Ou foi 56 Mal eles sabem Que era hacker Olha, ganhei um presente aqui Vamos ver Se eu ganhei alguma coisa boa Esse sou eu Vamos ver Vamos ver meus perfis Nome Gregory Clã Nenhum Liga Total Especialista Batalha Príncipe Participadas 16 Batalha na Batalha Royale 5 Vitórias na Batalha Royale 1 Taxa de vitória na Batalha Royale 20% Total de mortes 161 Se liga Matei 161 pessoas Em um dia nesse jogo Sim, eu bastei esse jogo nesse instante Eu bastei esse jogo nesse instante Só pra gravar pra vocês E já tenho 161 Kios É Tem Se você for na batalha Tem um modo aqui chamado Futebol muito louco Vamos nesse daqui rapidinho E eu vou ser modo de menu também Só pra Pra gente ter uma noção como é Se for fácil é difícil E depois vamos com o modo de menu Pra já arrancar tudo Pra já botar pra jogar Olha o apito E vamos ver como é Ué, eu tô em dúvida Eu tô jogando esse modo aqui Pela primeira vez Eu não sei se é pra botar a bola no gol Ou é pra matar os caras, né Porque me mataram Olha, levei um gol Tá vendo aí, tropa Pô Sem modo de menu É Não existe Não existe eu Sem modo de menu Ah, sim Tô ligado como é, gente Peraí, peraí, peraí Ó, cê pega a bola E bota lá Ah, agora eu aprendi Se liga, galera Ó o gol lá As cor faziam Se não fosse eu Dois gol Cinco Coisa lá Sei não Não sei Infelizmente Clã Oxi, que é isso, meu amigo Desbloqueei clãs Uau Olha que top Aí, gente Agora eu tenho como Criar um clã Nesse game aqui Eu vou criar um clã Pra vocês entrarem Não, não sei, né Eu não vou criar um clã Não, vocês que criam Que eu entro Porque eu prefiro assim, né Vou entrar em um clã Aqui, deixa eu ver Agora tem um clã Viu, gente Se liga Agora tem um clã Mas eu vou sair Se vocês inscritos Me chamarem Pra um clã Eu entro E um detalhe muito massa Desse game Não sei se você se perseverou Véi Assim que eu baixei o jogo Eu fiz muito isso Depois tem como destruir As coisas com o tanque Tá vendo esse barril Na minha frente, ó Você passa por cima Das coisas, véi Esse é um detalhe muito massa Ó Calma aí Pausa Deixa eu pegar esse baú Eu ganhei outra coisa Olha o que eu ganhei Ganhei um Outro canhão Uau Esse canhão aqui Solta munição Esse solta bomba E esse solta o que? Um redemoinho Eu acho Olha lá Um símbolo Um símbolo de um redemoinho Rapaz Vou equipá-lo Solta fogo Ah Solta fogo Rapaz Gostei dele, viu Não vou Só vou testar agora No próximo vídeo Se vocês quiserem ainda Ó Agora meu canhão Tá como Tem que respeitar Mas eu não preciso disso Porque eu tenho um hack Matar com um tiro Só imortalidade E tudo mais Muito bom E é isso, galera Vou ficando pela aqui Até o próximo vídeo Me segue lá no Instagram também Arroba Giovanni .ofc Que tá aparecendo aí na tela É isso Fiquem com Deus Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau